O que é isso aí? Já vai? Venta aí, amigão Abri o carro Ah, abri o carro Nossa, tá chovendo muito, cara O que? O que? Nossa, o esticulobar tá na chuva Vai mulher Mas não ajuda em nada, cara Puta que pariu, mano Aí, Pedro Olha aí, olha aí Passada? E o frigobar? E essas duas caseras? E essas duas caseras? Tem um corpo aqui também, né Ah, ignora ele Fala, galera Oi, gente Tudo bom? Hoje o nosso vlog Não, isso é muito menininha, tem que fazer um bagulho mais direito É que eu sou uma menininha, bobo Não é, né Hoje o vlog vai ser da gente indo Não é hoje o vlog Só fala, não tem que falar E aí, cara? Salve, rapaziada então, mano Tamo indo no shopping, tá ligado, comprou os bagulho Tamo indo no shopping, tá ligado, comprou os bagulho, tá ligado, comprou os bagulho, dá pra semento novo Ainda bem que não tava nem gravando Vamos descer Salve, rapaziada Não, tô brincando, vai Nossa, caiu o chapado Caiu o chapado Não morreu Sabe por que não morreu? Porque tá com a proteção aqui, ó Salve, salve, rapaziada Tamo indo lá no shopping agora Comprar os bagulho Tá eu, a Thaís e o Predo O Hilton veio aqui visitar a gente Caralho, preciso não cortar esse cabelo, hein, mano Tô mesmo E a gente tá indo lá, mano Vamos comprar uns bagulho Vamos comprar... Ih, caralho, não é aqui não Oxi, por que que tá parando aqui? Alguém deve ter chamado E por que que cê fechou? E não tinha que entrar ninguém Ah, por que deve ter ido no outro... Então, rapaziada, voltando Cês vão ver o que a gente vai fazer, mano A gente vai fazer uma sala de cinema No nosso UAP E a gente vai comprar umas... Não, hoje não Hoje a gente só vai comprar os bagulho Tem que esperar no sofá, doido E aí, beleza? E agora vamos lá Oh, aqui é uma bonitão, né, gente? Parece... Parece a entrada da empresa do Tony Stark, não parece? Não, é a entrada da empresa do Tony Stark Yes, toma de Uber Por que eu tô com preguiça de sair de carro, porra Vamos, vamos velho Ei, mano, o que é? Então, onde você vai? Vai para mim Ok Então, é... O ecossistema por volta do Bitcoin O sistema que foi criado A blockchain, né Para se você pesquisar... E ela só quer a Louisville E aí, não dá pra ver o bagulho da Louisville Tem que ser um dos meus maiores sonhos No shopping Para comprar as coisas ambientais Eu gostei de fazer uma panela rock Ó, pode gravar aqui Parece uma pia, velho Pia? Parece um túmulo, não parece? Parece um túmulo Parece uma pessoa ferrada Olha aquele ali Olha aquele ali Na frente Eu gosto de ser assim É um chinelinho, amor Ele tá flutuando O chinelo tá flutuando Será que tem o túmulo da The Boys aqui? É, mas a gente vai descobrir Vamos ver Não Não é, velho Se tiver talvez lá dentro Não, tem Tem Ah, vai Bobinho Viu? Famosos Não Obrigado, moço Aí, ó, braço hidráulico Para botar monitor, Tony Oxi Eu pensei que vocês Desce as pessoas que não tem braço Aí, pô Tipo, um braço Tipo, um braço hidráulico Para humano, tá ligado? Você vai comprar um braço hidráulico Na Calunga? Material escolar, velho Quem estuda em 2020? Isso aqui Tá fujo Tem mais que vamos comprar Vai, Pedro Fazendo compras na Calunga Aí, Calunga Patrocina nós, irmão Isso aqui pode gravar aqui? Não sei, mas eu não vou perguntar não Vou esperar alguém vir reclamar A outra vez, eu perguntei E disse para a mulher Que a gente ia comprar A gente saiu sem comprar A gente volta lá e compra Se for comprar lá Meu Deus Não Não, não, não Compre isso para fazer vídeo Tem que comprar um motivador Que eu boto na sala Vou colocar esse aqui Eu vou colocar esse aqui Na PC da Thaís Na PC da Thaís O que é? Deficiente Vou comprar esse Seria a pena você comprasse esse Porque na verdade você não é youtuber Você não tem três Aí, Pedro O que é? Aqui não pode gente gordo Nessa loja aqui não é gente gordo Por que? Eleve-se Tem um dado Eu achei isso muito Não tinha Então galera Agora a gente vai comprar a TV Para fazer uma sala de cinema em casa Ou não Não sei Talvez Se a gente achar o Facebook Ah, ela está falando que Alguma coisa Sussurrando na câmera Até parece Que ela mandei alguma coisa Ai, ai, ai Tomou um banho de chuva Ih, Pedro Meu Deus Eu pedi Três marmitas Uma pra mim Uma pro Tony Uma pro Pedro E um suco Eles só enviaram Uma marmita Ai eu falei Mas se enviaram errado Não sei o que Ai me mandaram Um cardápio de pizza É automático Não é muito prático Usar álcool em gel com mão Só Meu Deus Ah, era da verdade Eu me engordei Mas eu paro Emagreci Quando eu estava com 80% Isso se chama Uma mudança Agua voz Vai comprar Agua voz Claro que eu amo Esse aqui é o símbolo Da riqueza Mas a menor É o maior A menor Tu não vai tomar Maior Tu não toma água Mentira Não vou deixar meu bebê Tomar uma água Normal, né Trinta e um Tô brincando Tem água Isso aqui Tem água Aqui dentro É só um gel Não Isso aqui É um gelzinho Então chumbo Você comprava pra mim? Ele comprou água voz pra você Isso aqui é a água que quando você tá rouco você toma Stop Agora é a hora da verdade Hora da verdade Qual é a água pra voz? Três bebês Ribeirinhos Vou fazer uma dedicação de água aqui agora E eu vou constatar se isso aqui tem água Tem gosto de água ou gosto de água Voz Insípida Inodora E líquida E líquida Que bosta Quem pagou trinta reais no marco? Ela chegou no caixa e perguntou se é aqui que paga velho Tem uma nova tecnologia de carro de moto Que é muito mais barata e ajuda a terra e os animais no sentido de um ambiente Se chama Bio Hair Você viu porquê cara? Qual o sentido dessa piada? Não entendo É porque é uma ré ecológica Nossa, mas que merda Tá muito comum ela até O que a gente vai comprar agora? Vamos ver TV de cinema, claro A tranquilidade de quem vai gastar Cinco mil reais agora Faz uma dancinha de cinco mil reais O que você ganha, o que você ganha, o que você ganha 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 O que você acha? O que você acha? Tony Boy Não conhecia o Tony Boy Ele é o Tony Boy Os caras ficam assim, os caras ficam suaves Aí a gente vai tirar... Pô, vai sair de uma linha, um saldo aí Salve rapaziada Se inscreve aí no canal e posto lá É, que vai virar youtuber, valeu mano Muito linda né velho Eu tenho alguma coisa que eu passo do lado de TV e me dá uma roupadinha Então Tony, cadê sua TV? Os caras estão vindo de trem Aqui tem daissi Daissu Ah é a daissu Mamãe tem foto boazinha, daissu Não pode dar foto Vai ficar foto minha aí Você acabou de tirar foto minha aí Agora todo mundo vai comprar a celular Agora todo mundo vai comprar a celular Eu que não tenho bagulhinho de botar na parede A gente vai ter que ir lá buscar Senão vai ter que ficar no chão Sabe onde a gente pode ir? A Thaís disse que a gente podia ir na Americanas A Thaís disse, a Thaís já viu isso A Thaís já tá um passo a frente One step ahead of everyone Então vamo lá mano Porque a outra já tinha Mas eu acho que não serve né Não, eu já dei uma olhada Já não cabia não Então tipo E o parafuso não entra ali 49 polegadas aí Essa daqui é um pouco maior Daí a gente vai ter que ir lá buscar Então vamo lá rapidão Amor, a gente tá indo lá tá? Tá Deixa eu pegar minha água Olha a voz Olha a voz Mano, a gente pisou literalmente Daqui a aqui Começou a chover forte Não, mentira Mentira Se não estivesse filmando Ninguém acreditaria A gente decidiu ir porque parou de chover A gente cancelou o Uber e Decidiu ir de pé Parou de chover porque a gente pediu Uber Começar a chover de novo Vou ficar muito puto A sorveteria é legal Cara, essa sorveteria tem muita coisa Depois da volta a gente Não, vamo lá pra mim Quando a gente for começar a ver Tem um chão Vamo lá Aqui também Tem uma hamburgueria Que a gente queria viver Tá ligado? É uma hamburgueria com temática Temática gamer Temática nerd Eu queria ver se tem alguma coisa Na hora Caralha do áudio Hoje é feriado, né? Hoje é feriado de carnaval O que é que a gente tá fazendo feriado de carnaval? Indo comprar coisas Para a nova casa Gastando dinheiro Nossa, é ruim não, véi Se ele é pior assim a gente tivesse Não, a gente tá trabalhando Mas um trabalho que não é Que não é considerado trabalho Por muito Cheguei Yeah Que vim vir para a TV que não vai ter Aqui só tem comida Tem uns tiros de cartão Tem uns tiros de cartão Temos tiros de cartão Deu Ego, pela licença Cabe me desceri de suporte Para a TV de 65? Suporte de 65 Que vai ter e eu vou mostrar Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu A gente vai Acho que não. Falta só as decorações agora. A placa dele é bonita, né? Olha ali a placa de novo. Viu? É Brasil. Não é Campinas. Não é Barretos. É Brasil. Sabe por que eu tô te ligando? Eu tô chorando. Porque eu tava aqui, aí eu comecei a ouvir os barulhos. Aí eu ouvi uma subiu no meu ouvido. Aí eu saí correndo com medo. Na sala, eu comecei a ligar pra você. Você não atendia. Aí eu liguei pra minha mãe. Tô falando que eu tô com medo. Aí eu tô falando que eu tô com medo. Aí você chega. É o Pedro e o Tony. Ai Tony, eu quero ver você montando. Não. Descobriu o que era o assobio, amor? Não. Fica o pé no meu ouvido. Eu bati no copo. Consciência pesada. Caralho. É só colocar aqui, ó. Tem que chamar o cara. Vitaduto é uma merda. Mentira. Por que você não é Vitaduto? Oi, Vitaduto. Oi, Vitaduto. Oi, Vitaduto. Oi, Vitaduto. Oi, Vitaduto. Eu entendi tamanho. Tem tamanho, vamos. 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 Força. 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 Roda e Malikinho. Real boys, man. Real boys. Essa babicha aí tá perto Agora que o pessoal tá escutando isso em primeira mão aqui O pessoal tá sobendo Para Toma amor, Pedro Não, eu vou explicar Eu ia te dar a cama Não tem tomada aqui não? Como é que vocês vão botar a TV? Tomada? Tomada não, tomada! Quem vai tomar contra o controle? Pelo amor Esse controle aqui é a miraleira Ele começa a... A gente já vai atirar Nossa, botar o Peter aqui nessa casinha pequena já era Ele ia destruir a casa A gente não ia nem ter que reformar A gente ia ter que comprar uma patata Nossa, Pedro Descobri que o meu celular é muito melhor que o da Thaís para filmar Põe na sua câmera aí Muito chato Ele quer ser melhor que eu em tudo Põe na sua câmera aí, otária Perdedora, loser Cara chato da porra Olha isso, bro Não Não dá Eu vou descargar isso aqui Ih, eu acho que eu sou forte E aí, amor? Por que alguém pagaria mais para sair molhado do cinema? Eu! Porque é irado, é super divertido É irado! Nossa, é irado, bicho Irado, maneiro, descolado Eu acho irado Pô, é uma puta inversão que você tem Vixe, Pedrã, a gente não conseguiria Olha o cara tá fazendo todas as medições métricas ali, né? Amor, aprende a coisa Não tô vendendo PEC, eu juro E ainda se eu venderia, você não venderia por 8 reais Bando cartão, você só dá limite pra nós Dinheiro, às vezes, não ia dar não, hein? Dinheiro não dá não, você conseguir sair de alguma forma, hein? PEC do pé, isso Puta, quem ia comprar esse PEC? Me mandou ver Pé, não, parece um jacaré, velho Olha o plástico, pega o plástico Olha que homem Ai, Jesus Não vai cair não, né? Vamos ver agora Pedro, você é nojento Caramba, amor, que forte Eu queria tirar isso, mas você falou que eu não podia Porque eu não posso fazer nada Ligou? Que imagem horrível Nem ligou WebOS É pra tu botar a mão pra baixo Não, tá bom, não, tá bom É porque vocês tem que encostar lá pra ver Mas mesmo assim Eu também acho que deve colocar a mão pra baixo Não, tá bom, não, tá bom É assim, ó Caramba Que coisa sonora ali, né? Que isso aí? Que? Não tinha onde colocar Falou, pessoal Valeu, meu amigo Tchau Neio, quão satisfeita você está com a sua TV Mas ela tá bem grande E é da hora Agora vamos terminar de decorar aqui, tá ligado? Fazer como se fosse um feeling de cinema, não? Vamos ver se ali A gente vai ali naquela loja Naquela hamburgueria, tá ligado? E ver se ali tem Coisa de Que dá um feeling de cinema Uns quadros Legal Vamos ver como é que é o Entrado do apartamento Bom dia, galera Eu sou o Tony Boy E bem-vindo a Tony Boy House Tony Boy House Tony Tide House Me espera Segura o elevador Como é que faz isso aí? Aqui, amor Aqui 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 E aí, Pedrinho Como é que faz? Tá chovendo Não para de chover nunca Nessa cidade Nossa, aí fodeu E aí Eu sou Danelle Mãe de todos os dragões Ui, obrigada Me casar Gostei dele Ele morreu Dona spoiler pra todo mundo Conselho Peça ajuda de um funcionário Para um Ah, tá É só um conselho Não é um conselho do Do Anã Pedro, não vai te ver Eu não vi o que eu achava Não vi mesmo Aí, Pedrinho O pai era bravo na escola Rapaz Aposta que tu cuspiu na mão Cuspiu na mão Não cuspiu Olha minha mão Olha minha mão É técnica Olha isso Veio Essa lava de arte Tá foda pra caralho Muito foda, né? Sim Imagina eu colocar uma prateleira Lá Como é que vai ser esse? Mas você tem que ser doido Então, a gente quer que a outra guarda A gente está lá Eu tô te mostrando Eu tô te mostrando Eu tô te mostrando Eu tô te mostrando O varinho Eu tô lembrando desse fácil Eu tiver dinheiro Eu tenho dinheiro aqui agora O Kylo, hein? Mano, a varinha é do 300 conto varinha Vamos tentar pegar esse 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 escudo O escudo oficial do Capitão América Pelo menos esse funk do Dead Book aqui, ó Da hora mesmo Pelo menos o funk do Dead Book Eu não queria dar Nossa casa Você vai ter uma Dead Book Dead Book Full Dead Pools Foda 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 e eu vou botar um e faz a barriga e não faz não mas tem um bagulho aqui dentro até mesmo a hora deve fazer mesmo claro que não porque se fez tem uma retardada será que eu subi um sabrão deve virar 120 reais não claro que não viram sabrão não sei ah são chopsticks é para você comer comida japonesa meu deus só comida japonesa bagunçou o cabelo aparecendo então rapaziada é estava lá no bagulho só que a câmera acaba bateria então eu mostro aqui em casa já as compras para vocês você quer tudo pra sala a gente comprou tudo do deadpool eu não sei por qual motivo a compramos um funk do deadpool bota foi que a gente comprou um funk compramos uma almofada do deadpool da nasa que vem com esse bagulho do deadpool aqui ó nada a ver mas a gente comprou ele tava com a musiquinha a gente comprou um funk do deadpool vamos falar do deadpool ah não posso falar muito alto que a está ali eu falei que eu ia fazer uma surpresa para ela mas ela já estava lá então ela já sabe então eu posso falar a surpresa vai ser como a gente vai organizar como a gente vai organizar tudo um quadro do deadpool da hora pra caralho curti muito esse quadro e ele é em pixel art ó tipo é tudo em pixel tá ligado muito 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 de verdade a única coisa que a gente não comprou do deadpool só que eu achei muito muito foda uma luminária do kylo ren pra colocar em cima da tv velho muito foda muito foda sério eu curti muito isso puta que pariu então vamos começar a montar o quarto agora e a gente vai fazer uma surpresa pra tá aí estarem no quarto olha isso aqui vai tirado foda foda porque tem os detalhes da achadura na máscara aí tem ó o bagulho de colocar ali pra dar a impressão que tá quebrado como se o cara o caio tivesse tipo entrado na parede tá ligado é rapaziada não deu não deu muito certo porque eu acho que o bagulho não colo em madeira então a gente vai colar só o que lorém olha a tatuagem maneira mas pera será que é aí que fica a tatuagem e dá pra tirar isso daqui é esse mesmo o que cola horrível não tá tão ruim não na verdade nossa cola muito cola muito mas é é porque é madeira né tenta colar na porta mas vai ficar só uma rachadura aí não faz isso não faz isso não faz isso não continuando vamos tentar vamos fazer o seguinte ah mas eu tenho que eu tenho chave de fenda otalha não foi dessa vez e homem três são três fudeu agora é esse quadro que a gente vai fazer com o quadro botar na parede tá rapaziada a gente conseguiu colocar não sei se tá torto se tá reto na minha perspectiva na minha perspectiva tá tá reto que era muito pesado não dá para ficar muito tempo a gente jogou do logo uma vez agora é só finalizar a sala e chamar a taís aqui pra ver só precisa de uma pilha pronto eu vou colocar a venda nela pera aqui pedrinho oh acabei o quarto essa é a nova sala da nossa casa pode tirar a venda amor pode tirar que lindo amanhã tem um cachorrinho nossa escola vai te gostar gostou? gostei apaga o meu dois e deixa eu só o quiloreno quiloreno? eu quiloreno quiloreno gostou? ficou maneiro né? sabe o que que faltou pra gente fazer? a gente aproveitar que isso aqui é gesso e passar uma fita de led por aqui por dentro hummm fica maneiro que é da hora e ai aprovado? nota quanto? porque o morante ta olhando pra esquerda e ele não olha reto? ele não olha reto ele nunca olha reto ele não olha nos seus olhos nunca acho é sério? não to brincando eu gostei muito dá um abraço me pega ai meu Deus meu bom rapaziada essa é a salinha que eu montei aqui eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam tá ligado quero que vocês deixem um like e se esse vídeo bater sei lá uma quantidade legal de like que eu vou mostrar o resto da casa vou mostrar a minha game room que tá atrás dessa parede e vou mostrar o meu quarto vou mostrar aqui o setupzinho da Thais vocês já devem ter visto mais ou menos só que eu vou mostrar por completo e é isso tamo de casa nova valeu espero que vocês acompanhem a gente nessa nova jornada e tamo junto manda um salve pro Pedrinho aí o Pedrinho que filmou o Pedrinho tá com a gente faz mó tempo também e tamo junto galera então deixa o like comenta no vídeo aí mano o que vocês acharam desse cantinho aqui eu achei da hora pra caramba eu gostei do resultado é... se inscreve no canal segue a gente nas redes sociais segue a gente no instagram a gente usa muito instagram quem já segue a gente no instagram pude acompanhar tá ligado o processo que a gente criou aqui eu já sabia que eu ia fazer isso enfim segue eu segue a Thais vai tá ai na tela tamo junto valeu é nóis e aí 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 Tchau.